No mês de fevereiro, inicia-se mais uma campanha que é muito importante. Trata-se do fevereiro laranja. O fevereiro laranja trata-se de uma campanha que reforça a necessidade de nós compreendermos um pouquinho mais acerca das leucemias agudas. As leucemias agudas são doenças malignas que, infelizmente, no nosso meio, muitas vezes, elas passam ou despercebidas ou ainda tem um diagnóstico tardio. E como todos nós sabemos, em oncologia, em hemato-oncologia, tempo é vida. E é importantíssimo a gente saber, ter conhecimento e, principalmente, conscientizar pessoas acerca desse grande mal que são as leucemias agudas. As leucemias agudas acometem diversas faixas etárias, crianças a idosos. Daí a importância de todos nós mobilizar a sociedade em prol da conscientização e de mais conhecimentos acerca das leucemias agudas. Mais conhecimentos para melhor diagnóstico, mais conhecimentos para melhor tratamento e, claro, sobretudo, para facilitar não somente o cuidado da pessoa que está tendo esse problema, como também melhorar a sua qualidade de vida. Se você não conhece a campanha Fevereiro Laranja, procure se informar, vejam a forma de você poder colaborar. E, claro, compartilhando esse vídeo já é uma forma de auxiliar na divulgação dessa tão importante campanha. Os pacientes vão agradecer, sem sombra de dúvida. E, claro, compartilhando esse vídeo já é um vídeo.